Música Tua imagem desperta a fé em todo o mundo Desde o mais importante dos homens ao vagabundo Com os teus braços de mãe protegei nossas crianças Que nasceram pra dar ao Brasil mais esperanças As mansões e os cacebres Santa Maria Tua benção recebem pela fé no milagre do amor Protegei com o teu manto Santa Maria Protegei o Brasil que te ama Mãe O Brasil que te ama Ó Santa Maria Protegei com o teu manto Mãe do Céu Esse país que te ama, te venera E que se coloca na tua presença Pedindo a tua intercessão materna É meu caro Carlos Cruz No dia da quarta Mariana Nosso coração fica mais juntinho aqui A mamãe do céu Ah gente Quem não quer se recostar nesse ombro aqui Quem não quer se deitar nesse colo Colo de mãe Só quem foi órfão sabe o valor De um colo de mãe Diz a música Então você hoje se incline no colo dela De Nossa Senhora Mamãe do Céu Nossa Senhora aqui No caso Nossa Senhora do Carmo Mas o título é tão irrelevante O mais importante sempre O mais importante sempre é saber Que ela é a Mãe de Deus E Mãe de todos os filhos de Deus Acaso não sabeis Que eu sou a Imaculada Eu sou da Imaculada Acaso não sabeis Que eu estou do teu lado Como mãe Acaso não sabeis Você sabe Você sabe Renova-se da confiança hoje Na presença materna Carinhosa De Nossa Senhora Você tem uma advogada Junto de Deus Só quem foi órfão Sabe o valor De um colo de mãe Só quem já foi órfão Sabe o valor Do amor de irmã E que amor Absurdo Incrível O valor de uma mãe Só quem já foi órfão Só quem já foi órfão Sabe o valor Do colo de mãe É meu caro Carlos Com esse momento Mariano Bom dia Sua benção Deus abençoe Com esse momento Mariano A gente começa por aqui Opa Bom demais Mais uma quarta Mariana Colocando aqui as intenções As orações do nosso povo Tanta gente rezando Eu estou rezando Por uma amiga chamada Márcia Se Deus quiser Já deu tudo certo A patroa né Carlos A esposa do Carlos Que começa nesses dias Em um tratamento muito especial E já deu tudo certo De uma graça de Deus As pessoas enfermas As pessoas que estão Pedindo oração Quero rezar também Pela chará dela A doutora Márcia Uma amiga Hoje o papai dela Partiu pro céu A gente entrega Aqueles que faleceram Que estão partindo Nesse momento Mas você começou Com uma música Lindíssima aí Carlos Vamos voltar nela Porque o Brasil Ama Nossa Senhora O Brasil ama Esta mulher Que é mãe de Deus Que é nossa mãe Solta a voz Carlos As mansões E os casébres Santa Maria Tua benção recebem Pela fé No milagre Do amor Protegem com teu manto Santa Maria O Brasil que te ama O Brasil que te ama Ó Santa Maria Sabe que a letra original Dessa música diz O Brasil que te adora Claro que o Brasil É o modo de dizer Como se eu dizer Eu adoro café Eu adoro macarronada Modo de dizer A gente diz isso Mas a gente não adora A gente sabe que a gente não adora Assim como Nossa Senhora também Ah eu adoro Claro que a gente não adora A gente adora só a Deus Mas essa canção Foi feita com essa alma Com essa declaração de amor Maravilhosa Então a gente diz O Brasil que te ama Ó Santa Maria Que venera É Que Brasil que venera Enfim É o nosso Nossa hiperdulia É um culto de veneração Sublime A Nossa Senhora E nesta quarta Mariana Renove também A sua renúncia ao mal A Satanás Suas obras e seduções Olhe para a cruz de Jesus Com São Bento Nosso intercessor Reze comigo A cruz sagrada Seja minha luz Não seja o dragão Meu guia Retira-te Satanás Nunca me aconselhes Coisas vãs É mal Que me ofereces Bebes tu mesmo Do teu veneno Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Com São Bento Que você está vendo aí Com São Pio De Pietreutina No ano de São Pio Com São Francisco De Assis O trio Aqui das manhãs Da TV Evangelizar O trio Do Bom Dia Evangelizar Nesse tempo Queremos pedir Sobretudo Ao nosso Chiquinho Ô São Francisco De Assis Nosso Padroeiro Nosso Patrono Padrinho do Bom Dia Evangelizar Intercida por nós Pela paz Paz no mundo A paz no mundo Que começa aí No seu coração E no meu Reze comigo Quero rezar por você Senhor Fazer de mim Um instrumento De vossa paz Onde houver ódio Senhor Que eu leve o amor Onde houver ofensa Que eu leve o perdão Onde houver discórdia Que eu leve a união Onde houver dúvida Que eu leve a fé Onde houver erro Que eu leve a verdade Onde houver desespero Meu Deus Que eu leve a esperança Onde houver tristeza Que eu leve a alegria Onde houver trevas Que eu leve a luz Ó Mestre Ó Mestre Fazei que eu procure Mais consolar Que ser consolado Compreender Que ser compreendido Amar Que ser amado Pois é dando Que se recebe Perdoando Que se é perdoado E é morrendo Que se vive Para a vida eterna Amém Maria Santa E fiel Com a intercessão De Nossa Senhora De São Francisco De Assis São Pio De Via Treutina Todos eles devotos De Nossa Senhora São Bento Maria Santa E fiel Olhos voltados Para o céu Coração na terra Coração voltado A Deus E dando o seu sim A Deus E por Ele Construir Nossa inspiração De hoje Nossa Senhora Quarta Mariana Solta a voz Declarando o seu amor A Nossa Senhora Maria Santa A Nova Vida A Nova Vida Ah meu povo Nosso carinho Nosso amor Todo amor Que a gente tiver Por Nossa Senhora Nós nunca vamos Amá-la demais A gente pode até Amá-la de menos Ah A gente tem que ter medo De amá-la de menos Demais a gente não precisa Ter medo não Você nunca vai amá-la demais Porque ela é nossa Mãe Mãe de Deus É nossa E nesta semana Gente Nós estamos aí Percorrendo O sermão da montanha Junto com a liturgia E hoje Ah hoje Jesus Eu gosto demais Dessa passagem Está aí ó A Bíblia aberta No Evangelho de Mateus Capítulo 6 Versículos de 1 a 6 Depois de 16 a 18 Eu gosto demais Quando Jesus diz assim ó Atenção Cuidado Tem algumas páginas Do Evangelho Que Jesus fala isso Cuidado Atenção Lembra de alguma Tem alguma que Jesus diz Cuidado Ainda que o homem Tenha muitos bens A sua vida não se baseia Na fartura De bens materiais Cuidado Atenção E hoje ele vai dizer Cuidado Para que a tua ação Para que aquilo Que você faz Não seja feito Apenas para ser visto Pelos outros Olha a imagem A imagem ilustra muito bem Alguém dando a esmola E caridade E já preparando a selfie Preparando a foto Preparando a publicação No Instagram Não sei aonde Não saiba a tua mão Direita o que faz A esquerda E Jesus nos previne Olha que a tua ação Seja ela qual for Não seja para ser vista Pelos outros Para ser colocada Sob os holofotes Mas que seja feita Na presença de Deus Do Pai Que vê o que está oculto E o Pai que vê O que está escondido Vai te dar recompensa Então faça tudo Na presença do Senhor Evangelho de São Mateus Capítulo 6 Abra comigo lá 1 a 6 Depois 16 Em diante 16 a 18 E atenção Galo Joaquim Atenção Bom dia Bom dia Seu Galo Joaquim Hoje é dia 19 19 É 18 não Acerto Ponteiro 8 e 27 Estamos ao vivo O pessoal estava acompanhando A missa com o padre Mário Sartori Lá direto de Alto Piquiri Na diocese de Moarama E agora está com a gente Aqui Homenageando São José Dia 19 Agora Conosco aqui também Celebrando Por que não dizer Celebrando A vida No bom dia Evangelizar E amanhã Tem outra missa especial Já vou divulgando Daqui a pouco A gente divulga com mais detalhes Amanhã dia 20 É dia de celebrar O Padinciso Lá direto do Juazeiro Mas daqui a pouco A gente divulga certinho Porque hoje Galo Joaquim É dia de São Romualdo Abade Grande São Romualdo São Romualdo É um dos grandes abades Homem Que seguia a regra De São Bento Tentado Pelo inimigo Está lá Satanás E Miguel O arcanjo No combate também Mas ele é um grande Santo Contemplativo Monge Abade Que ele intercida Pelos contemplativos Por aqueles que dedicam Sua vida A contemplação A adoração E sustentam com a sua oração A igreja A missão da igreja Hoje também gente É dia do cinema brasileiro Olha que legal Galo Joaquim Cinema brasileiro Que tem Feito coisas maravilhosas Às vezes com pouco recurso A história do cinema brasileiro É muito interessante O pessoal com a câmera Na mão Uma ideia E um roteiro aí E faz coisas incríveis Sem aquele recurso Todo de Hollywood Hoje em dia Melhorou muito Tem mais recurso E tal Mas parabéns ao cinema brasileiro Que tem feito Tem feito Tirado Água da pedra Aí Galo Joaquim Parabéns Hoje é dia nacional Do migrante Também minha gente Dia nacional Do migrante A oração do Papa É nacional Mas vamos colocar A intenção internacional Do Papa Francisco Que fala sobre os refugiados Sobre os migrantes Aqueles que são Obrigados a deixar Sua terra do nada A gente trabalhou isso aqui Num programa Lembra? Às vezes tem que deixar Suas raízes Suas questões De moradia Casa Família Laços Vínculos Familiares E tem que fugir Por causa de uma guerra Às vezes Refugiados Hoje é dia do migrante É um pouco diferente A temática Mas a nossa oração Por todos os migrantes Tema muito sensível Ao Papa Francisco Hoje também é dia internacional Para a eliminação Da violência sexual Em conflito Violência Claro que já é quase Uma redundância Dizer violência Em conflito Né? Porque com certeza Dia internacional Para a eliminação Da violência sexual Em conflitos Então Pelo amor de Deus Gente Vamos respeitar A nossa sexualidade O homem A mulher Imagem e semelhança De Deus Não é um objeto Não é um pedaço de carne Não é um bife Pelo amor de Deus A gente tem que ter Respeito e dignidade Pela pessoa do outro Do irmão E um santuário Que cada um de nós E tem a dimensão sexual Deus nos fez com órgãos sexuais Mas mais do que isso Mais do que com os órgãos sexuais Toda nossa sexualidade Todo corpo É sexuado Também por assim dizer É porque Deus nos fez assim Então é coisa de Deus É coisa santa Então vamos ter respeito E nada de violência Pelo amor de Deus Violência sexual Hoje é aniversário De Ribeirão Preto Galo Joaquim Eita nóis Ribeirão Preto Num bar de Ribeirão Preto Eu vi com meus olhos Essa passagem Ah Música aí do Tchão Carreiro Galo Joaquim 168 anos De Ribeirão Preto Parabéns Ribeirão Ah Carlos É o seguinte Hoje É aniversário De uma queridaça Nossa aqui Opa A nossa Marília Nossa produtora Tá de férias Tá de férias Mas a gente quer mandar um beijo Né Galo Joaquim Um beijo Enorme pra Marília Vamos cantar o parabéns pra ela Vamos cantar o parabéns Pra Marília Pra Ribeirão Preto Pra você Marília Nosso abraço Obrigado minha irmã Boas férias Boas férias Bom descanso Vai lá Solta a voz Carlos Desejamos muito amor e paz Parabéns Marília Parabéns Juntos evangelizamos mais E nós aqui da Evangelizar Queremos mandar o nosso carinho Né Carlos Pra Marília Pra Ribeirão Preto E pra você Que de repente Tá fazendo aniversário Hoje também Ah que legal Ô Carlos Hoje é dia nacional Do cinema brasileiro Opa Então é o seguinte Você sabe como surgiu o cinema? Sabe? Sabe? Eu também não sei Sei não O primeiro registro De imagens aqui No Brasil Você sabe quando foi? Eu também não sei Então vamos ver comigo Vamos descobrir isso tudo Junto agora Nesse VT muito especial Roda o VT Graças a invenção Dos irmãos Lumière No final do século XIX Surgiu a sétima arte O cinema No Brasil No dia 19 de junho De 1898 A bordo de um navio francês Prestes a desembarcar No Rio de Janeiro O cinegrafista Afonso Segreto Fez o primeiro registro De imagens em movimento Do país Em homenagem a ele Nesta data É comemorado O dia do cinema brasileiro No início Os filmes eram de caráter documental O cinema era mudo Demonstrando os sentimentos Através de gestos E expressões faciais Foi na década de 30 Que surgiu o cinema falado Aqui no Brasil Em 1950 A indústria cinematográfica Começou a ganhar destaque No circuito mundial No ano de 1963 O filme O Pagador de Promessas Dirigido por Anselmo Duarte Foi a primeira produção brasileira A participar do Oscar A década de 90 Foi de grande sucesso Para o cinema nacional Um dos grandes sucessos Desta época Foi o longa Central do Brasil O filme contou com 27 prêmios E indicações Os filmes Tropa de Elite Cidade de Deus E O Alto da Compadecida Também se tornaram referências E se destacaram Em diversos países Recentemente Um estudo inédito Sobre gêneros cinematográficos Revelou que os filmes brasileiros São competitivos Com uma produção Cada vez mais forte O país vem conquistando espaço Nas telonas Do mundo afora Está aí gente Uma caminhada bonita Belíssima Do cinema brasileiro A gente valoriza Já foi De um jeito Já foi do outro Olha o Alto da Compadecida Galo Joaquim Dá uma olhada nisso aí Mas esse filme Arianos Fassuna Eu sou fã demais Do Arianos Fassuna E tantos outros Bons filmes brasileiros Que a gente aprecia Valoriza Parabéns aos atores Produtores Diretores Incentivadores Produtores Pessoal que Faz acontecer Aí o cinema brasileiro Bom demais E eu estou com a turma Aqui Galo Joaquim A galera Que está acompanhando a gente Pelo facebook.com Barra tv evangelizar oficial Olha que turma A Maria Zeneide Também está conosco Bom dia Padre Francisco Sua benção Claudemir Aparecido Está dizendo Sua benção Padre Francisco Estava rezando lá O pessoal com o padre Mário Sertori Acompanhando a missa Agora está conosco aqui Quem mais Wilton Wilton e Rosemary Acho que é o casal Amém A Laide também A Aldeide A Aldeide Monteiro Eita nós Durvalina Neves Está pedindo oração Pela família Filhos Cícero Sônia Maicon Pelos netos Bisnetos Irmãs Amigos Amém A Maria Saraiva Também Mãezinha Leve até o seu filho Jesus Todas as enfermidades Do corpo Da alma Cura As dores do corpo Proteja meus filhos Netos Bisneta Sobrinho Esposo De todo mal Olha que turma A Marley de Dias Também está dizendo Pedindo oração Dando bom dia Para nós Que legal Cleide Gomes Maria Celina Gabrício Miss Minucci Olha que turma Não dá para ler Nem a metade Dos comentários Galo Joaquim Muita gente Que maravilha A Cleia Clélia Clélia Maria Também está conosco Bom dia Padre Francisco E todos da TV Evangelizar Abraços a todos Quarta-feira Ótima para todos Peço orações Pelo Cássio Nosso amigo Orações Pela nossa família Todos do mundo inteiro Nós Aqui está dizendo José Roosevelt E está bom Está colocando a lista Da galera aqui Que está rezando Fica ver quem chegou Agora 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 A Zélia Ah a Fátima Borges Duarte Lá de Fortaleza Diz que está Fortaleza animadíssimo Com várias quadrilhas Arraiá Maracanau É isso Que é o melhor do planeta Onde esteve lá Foi fantástico Uma cidade linda O São João Arraiá Por aí acontecendo Brasil afora O Bruno Jimenez Também está conosco Bom dia Padre Estou assistindo Desde San Alberto Capital de Lagro Do Paraguai Galo Joaquim Programa lindo Eita o povo do Paraguai Com a gente É o mundo inteiro Conosco Pela internet Pelas redes sociais E você mande seu recado Também aqui No facebook.com Barra TV Evangelizar Oficial Peraí Já é intervalo? Está certo isso? Não pode Passa rápido demais Seu galo Joaquim E é claro E é claro que a gente Vai tomar o café Né Carlos Bora lá Carlos Aquele brinde de respeito Opa Ah eu estou precisando De um café hoje Demais né Carlos Eu também Garganta meio secona Meio friozinho Até que está Deu uma esquentada né Você está até sem blusa Aí ó Pois é Oh coisa boa Deus seja louvado Pelo irmão café Nesta manhã Araçatuba Vamos visitar Araçatuba Agora no Estadão de São Paulo Interiorzão de São Paulo Vai cantando Carlos Solta a voz Maria santa e fiel Ensina-nos a viver Pedindo a benção De Dom Sérgio Crisive É isso Olha o sobrenome Do Dom Sérgio Bispo de Araçatuba Deus Abençoe aí O povo de Araçatuba E de São Paulo Galo Joaquim E do Brasil inteiro Acompanhando a gente Vai cantando E por ele Construir A nova Vida Vamos pro intervalo Cantando essa A gente volta já Rapidinho Maria santa e fiel Daqui a pouquinho A palavra de Deus No segundo bloco Volte conosco Ensina-nos a viver Como escolhidos Imagens da lindíssima Serra da Piedade O santuário lá em Caeté Santuário de Nossa Senhora Da Piedade Padroeira De Minas Gerais Pessoal Olha o Galo Joaquim Que coisa linda Pessoal acompanha a gente Pelo aplicativo Abraço e pedido Abenção de Dom Valmor De Oliveira Arcebispo de Belo Horizonte Essa é linda demais Carlos A mata inteira Fica muda ao ver cantar O celesteiro Tudo se cala Para ouvir sua canção Que vai ao céu Numa sentida Melodia Vai a Deus Em forma triste De oração Conhece, canta junto Vai lá O Irapuru O Irapuru Cereceiro Cantador Do meu sertão O Irapuru O Irapuru Tem no canto A mágoa Do meu coração Especialmente para o Suce Eduardo Suce Que adora essa música Ele é fã demais E o Galo Joaquim Também gosta Eita nossa É muita gente que gosta Porque fala do Irapuru Dessa lenda Do Irapuru O Cereceiro A lenda daquele índio Transformado em O Irapenhava Em pássaro Para homenagear A amada O Irapuru O Irapuru Cereceiro Cantador Do meu sertão Do meu sertão O Irapuru O Irapuru O Irapuru Tem no canto A mágoa Do meu coração Mas é linda Toda vida É linda demais Essa canção O Carlos Deixa eu falar agora Da Peregrina Brasil Venha com a Peregrina Brasil A TV Evangelizar Realizar uma peregrinação Maravilhosa Terra Santa Terra Santa E Roma E Terra Santa E Itália Olha quem vai estar junto A queridíssima A irmã Ana Paula Você vai acompanhar O padre Rodrigo Brum O padre José Bezerra E a irmã Ana Paula Nessa peregrinação Maravilhosa Olha você vai renovar O batismo Aí no Rio Jordão Ah vai Com certeza Onde Jesus foi batizado Vai visitar Essa é a igreja da primazia Onde Pedro Recebeu aquela missão Tu me amas? Ah apacenta os meus Cordeiros Apacenta as minhas ovelhas Mas é tanto lugar gente É tanto lugar maravilhoso Você vai também Olha você vai visitar O muro das lamentações A Basílica do Santo Sepulcro Belém Olha esse é o muro das lamentações Vai visitar vários Nazaré Onde o verbo de Deus Se fez carne E veio habitar entre nós Vai visitar os lugares Onde Jesus viveu A sua vida A sua paixão Morte e ressurreição Jerusalém Vai fazer um passeio De barco aí No mar da Galileia E depois você vai para Roma Vai visitar Essa é a igreja de Nazaré Onde o verbo de Deus Se fez carne E veio habitar entre nós Coisa linda Em Roma você vai participar Da audiência com o Papa Francisco Na praça de São Pedro Vai visitar lugares incríveis Essa é a praça de São Pedro Olha que imagem linda Ah minha gente Não dá para perder Com o padre Rodrigo Brum Com o padre José Bezerra E também com a irmã Ana Paula E a Peregrina Brasil E a TV Evangelizar Nessa parceria Com a Peregrina Brasil Você vai E atenção gente É em setembro Está chegando Está chegando Galo Joaquim Chama o povo aí agora É porque está em cima da hora Mas dá tempo ainda Telefone e WhatsApp Da Peregrina Brasil É de São Paulo Manda agora mesmo WhatsApp Um zap zap Lá para a Peregrina Brasil Ou liga também 11 29 42 83 32 11 29 42 83 32 Ou pelo site Peregrina Brasil .com.br E fala lá com o Rogério Azevedo Fala com a equipe da Peregrina Brasil Tenho certeza que vai dar tudo certo O que você não pode É perder essa oportunidade Maravilhosa Roma Terra Santa Terra Santa E Roma É em 16 de setembro É exclusividade aqui Da Peregrina Brasil Um pacote que você só encontra Por aqui Com esta equipe É só aqui Da Peregrina Brasil E da TV Evangelizar Mas eu já volto aqui Gente com a equipe Falando em equipe Uma turma maravilhosa Que veio aqui nos visitar Quero acolher com muita alegria O Padre Anderson Floriano Padre muito bem-vindo Muito bom dia Bom dia Padre Francisco Seja bem-vindo Ao Bom Dia Evangelizar Obrigado E também o Elton Colere Servidor lá Da Prefeitura de Campina Grande do Sul Aqui pertinho Na região metropolitana A gente pode dizer De Curitiba Mas pertence à diocese De Paranaguá E vocês estão aqui Para divulgar Padre Uma coisa maravilhosa Começou essa semana Foi ontem Sábado Começou lá a festa A festa O festejo do Padreiro São João Batista Lá em Campina Grande Padreiro de Campina Grande do Sul Padreiro de Campina Grande do Sul Não só da nossa paróquia Então Campina Grande do Sul Cresceu Sob o olhar Do glorioso São João Batista E nós estamos O celebrando Desde sábado Com as novenas Com festa junina Que hermece Depois de cada dia E muitas coisas Sempre uma festa Muito bonita E a gente é fã De São João Batista Porque aquele dedo Que aponta para Jesus Aquele dedo Que aponta para o Senhor A vocação de João Batista É muito a nossa vocação E é um santo Tão popular Não é Padre? No Brasil Um dos santos mais populares São João O arraia Enfim A fogueira Junho Misturar Paróquias e paróquias A gente vê isso Com muita alegria Juntando os festejos A festa religiosa As santas missas As quermesses Também As novenas As procissões Com eventos esportivos No caso lá É a corrida rústica O Elton Que é servidor Lá da prefeitura Como é que é? É uma tradição Já de 20 anos A prefeitura apoia Evidente Isso Perfeito Padre Bom dia Bom dia Bom dia Padre Anderson É você Padre Francisco No dia 22 No sábado pela tarde Nós temos a corrida De São João Que está na sua 20ª edição Então Temos as festividades As celebrações E unimos a fé Com a atividade física Olha que legal Então duas coisas Que fazem muito bem E que tem a ver Tem a ver Cuidar do corpo Cuidar da saúde Tem uma atividade física É também uma louvação A Deus É um cuidado Que a gente precisa ter Coisa maravilhosa É a 20ª edição Esse ano 20ª edição Vai ocorrer nesse sábado Às 16 horas e 30 O povo precisa fazer Inscrição antecipada Como é que é? Pegar uma credencial Alguma coisa? As inscrições Já estão transcorrendo Para quem tiver interesse Entrar em contato Com a prefeitura De Campina Grande do Sul Bacana E Após A corrida E a caminhada Daí ocorre E o pessoal Comeu pastelzinho Na festa Mas é claro Mas é claro Certamente o pessoal Recebe um kit também Deve ter uma numeração Alguma coisa Alguma credencial Padre Como é que a gente Pode esperar O que a gente pode esperar Desse ano Da festa do Padreiro São João Batista O diferencial Ou então Ainda que seja A continuidade Como é que está O coração do povo De Campina Grande Olha o coração Do povo de Campina Grande É um coração de fé Porque de fato Como eu disse Cada ano A festa cresce Em algum aspecto Seja no cultural Também no religioso Que para nós É o principal Mas aquilo que celebramos Lá na igreja Levamos para o salão E fazemos Como um momento De graça A Deus mesmo Então tem crescido Tem sido muito bonito Uma experiência muito bonita Eu acho lindo Eu fui padroeiro De uma paróquia Fui padroeiro Fui paroco De uma paróquia Cujo padroeiro Era um santo junino Santo Antônio E a tendência É a gente separar Uma coisa é aqui A celebração A festa religiosa Outra coisa É a quermesse É o festejo Lá profano E etc Não gente Eu acho que Essa comunhão É muito interessante Não é padre Porque a gente É uma totalidade E o povo que vai Para celebrar Santo Antônio Nesse caso São João Batista Vai também Para celebrar a vida Se unir As famílias É coisa tão linda Olha a fogueira Olha a fogueira Essa é a fogueira de lá Gente do céu É alta mesmo Esse ano que Sabe da altura da fogueira Sete metros de altura Sete metros Ô Galo Joaquim É coisa maravilhosa Sabe que a fogueira Segunda Nós vamos ter aqui Um arraiar Vou antecipar já a notícia Segunda-feira Tem arraiar no Bom Dia Aqui viu Seu Galo Joaquim É Comemorando Seu João Batista Mas a festa De vocês Culmina no domingo Ou vai até a segunda Vai até a segunda-feira A nossa fogueira É acesa na segunda Nosso bispo Dom Edmar Vem presidir a missa Na segunda Fazemos a procissão luminosa Ao final da procissão Acendemos a fogueira E aí a última noite De Kermers Como tem que ser Bom demais Reforçando o convite Então está aí o cartaz Você dá um print Para não esquecer De 15 a 24 Tem a corrida Tem a corrida rústica No sábado Qual é o horário Elton 16 e 30 Isso Depois tem as celebrações Que acontecem Deve estar acontecendo Uma novena padre Sim a novena Começou sábado Todas as noites Até este sábado Às 19 horas No domingo Último dia da novena 9 e meia da manhã Bom demais Porque depois fazemos Procissão motorizada Também Olha que lindo Pelas ruas da cidade Publicamente Dando publicidade À nossa fé E também À nossa devoção À grande São João Batista Olha padre Muito obrigado Elton também Voltem sempre Aqui as portas Estão abertas E aqui do bom dia Evangelizar Obrigado senhor Padre Francisco Pela acolhida Quem nos acompanha A TV Evangelizar Obrigado E fica o convite Para todo mundo Ir lá participar Da festa Obrigado padre Na segunda-feira É feriado Em Campina Grande do Sul Porque São João É padroeiro Da nossa cidade E eu convido Todos da região Metropolitana De Curitiba A visitarem Campina Grande do Sul E visitarem A paróquia De São João Batista E prestigiarem A nossa festa E só vem gente boa Dessa tal de Campina Grande do Sul Para cá De verdade Só os melhores Só os bons Falando Num caboclo Que vem de lá Está ali o seu Carlos Cruz Naquele de Campina Grande do Sul O Carlos Prepara um refrão Para a palavra De Deus Eu quero agradecer Demais aí O Padre Anderson Também O Elton Que vieram trazer Esse convite legal Para a gente E voltem sempre Obrigado Refrãozinho Para a palavra de Deus Carlos Vamos preparar O coração Para a palavra de Deus Segundo a Tua Palavra Senhor Quero dizer Sempre sim Ao Teu projeto De amor Quero dizer Sempre sim Ao Teu projeto De amor Eu já estou com a palavra De Deus Com o livro santo Aqui nas minhas mãos Evangelho de São Mateus Capítulo 6 Versículos de 1 a 6 Viu gente Depois você pega Do 16 ao 18 1 a 6 Daí a gente interrompe E vai Do 16 ao 18 Eu gosto demais Eu já falei aqui Vou repetir Porque Jesus Chama a atenção Ele fala Cuidado Atenção Presta atenção É Ele que fala Não sou eu não Atenção Guardai-vos De fazer As vossas Boas obras Diante dos homens Para ser Desvistos Por ele Por eles Do contrário Não tereis Recompensa Junto do vosso Pai Que está nos céus Olha isso aqui gente Quando pôs Nas esmola Não toques A trombeta Diante de ti Como fazem Os hipócritas Dão esmola Toca a trombeta Dão esmola Vai fazer uma selfie Dão esmola Vão divulgar Não sei De repente Uma divulgação De uma caridade Pode fazer outra pessoa Fazer caridade Mas qual é o espírito Com que se faz isso? Aqui Jesus diz Como fazem os hipócritas Nas sinagogas E nas ruas Para serem louvados Pelos homens Em verdade Eu vos digo Já receberam A sua recompensa Quando deres esmola Que a tua mão esquerda Não saiba O que faz A direita Assim A tua esmola Se fará Em segredo E o teu pai Que vê O escondido Irá recompensar-te Quando orar Des atenção Quando orar Des não façais Mas como os hipócritas Que gostam De orar De pé Nas sinagogas E nas esquinas Das ruas Para serem vistos Pelos homens Em verdade Eu vos digo Já receberam A sua recompensa Quando orar Quando orar Des atenção Entra no teu quarto Quando orares Entra no teu quarto Fecha a porta E ora Ao teu pai Em segredo E o teu pai Que vê No lugar oculto Te recompensará Vamos para o 18 Vamos para o 18 Vamos para o 18 Está aqui A 16 Quando jejuardes Não tomeis Um ar triste Como os hipócritas Que mostram Um semblante Abatido Cabrunhado Para manifestar Aos homens Que estão jejuando Em verdade Eu vos digo Já receberam A sua recompensa Quando jejuares Perfuma A tua cabeça E lava O teu rosto Assim não Parecerá Aos homens Que jejuarás Que jejuas Mas somente A teu pai Que está presente E ao oculto E o teu pai Que vê No lugar oculto Te recompensará Palavra Da salvação Glória a vós Glória a vós Senhor Olha gente Isso aqui é muito interessante É um alerta Que Jesus faz É um alerta Que ele faz Na sua palavra No evangelho Vou deixar aqui O livro santo Aqui sempre a gente Deixa estampado Com o terço Da Santa Chagas Porque a palavra De Deus E o terço E o rosário E o terço Da Santa Chagas Caminham juntos Então Deixa eu falar Para você Desse alerta Que Jesus faz É uma alerta Porque corre-se O risco De a gente Ficar refém Refém Do elogio Refém Do reconhecimento Refém Da repercussão Refém Do like Se vai ter muito like Se vai ter pouco like Refém Se vai ter muita visualização O vídeo Ou a foto Ou não vai Refém Até do elogio Ou da gratidão O elogio é importante Mas o elogio É muito mais importante Para quem faz Do que para quem recebe É importante você elogiar Saiba elogiar Agradecer As pessoas Saiba ser reconhecido Tudo bem Mas isso Não é a sua parte Para você Que faz o bem É a parte do outro A tua parte É fazer o bem Ô gente Deixa eu falar Uma coisa De todo o coração As vezes A gente fica Refém disso A ponto de Deixar de fazer o bem Porque não tem reconhecimento Deixar de amar Deixar de fazer o bem Porque ninguém diz obrigado Deixar de fazer a caridade Porque alguém Nunca alguém Vai ligar para mim Vai dizer olha muito obrigado Está aparecendo Esse QR Code aqui Está vendo Eu vou aproveitar Para fazer o link Disso aqui As vezes você vai fazer Sua doação Ninguém nunca vai saber Mas essa é a mais valiosa Que tem Vai fazer a sua caridade Ninguém nunca vai ficar sabendo Mas Deus está sabendo Então é diante do pai Que vê o que está oculto Que você faz O que faz Ou deixa de fazer O que deixa de fazer Ah mas é perdido Acho que eu perdi meu tempo Eu estou dando burro Em ponta de faca Eu faço a coisa Ninguém vê Ninguém reconhece Perdido É só o bem Que a gente não faz O bem que a gente faz Nunca é perdido A caridade A esmola Falava Da abertura do coração Ao próximo A quem mais precisa Falava da oração Ah essa sim A oração gente Eu te louvo Senhor E te bendigo E faz aquele barulho Oh que o padre piedoso Esse padre Francisco Que homem que reza Ok Ok mas A oração não é isso Ou até é isso No caso do padre Está lá publicamente No caso De um pregador Está lá De maneira pública Tem uma adoração O santismo Tem uma santa missa A gente tem que Infelizmente A gente tem que estar lá No mínimo segurando o ostensório Mas quem tem que aparecer Eu falava agora há pouco De João Batista Quem tem que aparecer É o senhor Claro sempre Mas Jesus diz Entra no teu quarto Fecha a porta E ora teu pai Que está oculto E o teu pai Que vê o que está escondido Te dará a recompensa Quando você jejuar Não desfigura o teu rosto Ah eu estou jejuando Ah estou morrendo aqui Como fazem os hipócritas Que desfiguram o seu rosto E ficam todos acabrunhados Quando você jejuar Lava o seu rosto Perfuma o teu rosto Perfuma o teu corpo Penteia o teu cabelo Não vai ficar aí Todo despenteadão Ah estou jejuando aqui Não Oferece isso a Deus Guarda essa moeda preciosa Para Deus Porque as vezes você Dá publicidade a isso Você desperdiça uma moeda Maravilhosa Um tesouro Oferece isso a Deus Oferece o teu jejum Oferece a tua esmola Oferece a tua caridade Oferece a tua oração A quem vê o que está oculto Ele te dará a recompensa Muito mais interiormente Muito menos exteriormente Repita Muito mais interiormente Muito menos exteriormente Muito mais preocupação Muito mais cuidado com o interior Muito menos com o exterior Claro que cuidar do exterior Cuidar da aparência Cuidar de uma boa impressão É importante também Claro Claro Mas não seja escravo disso tudo Não seja refém Do exterior Tenha cuidado com o interior Vai pedindo a Deus essa graça De viver uma vida interior Pela intercessão de nossa senhora Que viveu isso Você sabe que Trinta e tantos anos Ninguém nem sabia Dessa menina Que um dia engravidou Que um dia deu a luz Não sabia de nada O que acontecia Mas ela sabia Ela sabia que ela foi visitada Por Deus Ela sabia a quem ela estava servindo Ninguém mais sabia Hoje dois mil anos depois A gente sabe por uma graça de Deus Pelo evangelho Mas nossa senhora Viveu no escondimento No silêncio Apenas na presença de Deus E é pedindo a intercessão dela Que a gente vai cantar agora Pedindo uma vida interior Uma interioridade Viver na presença de Deus Vai cantando Carlos Solta a voz Oh mãe Às vezes o calvário Faz parte também Da nossa entrega Oh mãe Levanta-me do chão Acolhe-me em teus braços Intercede Pelas lutas do meu coração Oh mãe Carrega-me em teu colo Educa-me Como educaste o Cristo Pra que eu possa entender Que o calvário me ensinará A exemplo de Nossa Senhora Viva no escondimento Na fé Viva na presença de Deus E o resto O resto é consequência O resto é resto Se vai ter o reconhecimento um dia Deixa pra Deus Se vai ter um obrigado um dia Deixa pra Deus Se vai ter Todas as gerações Me chamarão bem-aventuradas Como Nossa Senhora Deixa pra Deus A tua parte é fazer tudo Por puro amor e glória de Deus E nesta manhã O Papa Francisco Nos deu uma notícia maravilhosa Mais um bom pastor Pra nossa igreja Mais uma nomeação Hoje pela manhã O Papa Francisco Acolheu O pedido de renúncia Apresentado por Dom Aloysio Albert Dili Ao governo pastoral Da diocese De Santa Cruz do Sul No Rio Grande do Sul E O bispo Que completou 75 anos Em 21 de julho Do ano passado A idade definida Assim para o bispo Se tornar um bispo emérito E deixar as funções De governo De uma igreja particular Ele faz o pedido de renúncia E o Papa aceita Quando quiser E o Papa aceitou Nesta manhã E Atenção Sucederá Do Rio Grande do Sul Se alegra Demais Com esta notícia Maravilhosa Gente Olha gente Quero mandar um abraço Para o povo do Facebook Daqui a pouco Eu leio os seus comentários Vai deixando o seu comentário Não vou ler agora não Daqui a pouquinho Quero ler o seu comentário Obrigado a você Que está com a gente Que está ligando Para a gente Colocando o seu pedido De oração Aos pés de mamãe do céu 0800-410-6060 E Carlos Vamos cantando então Vai lá Solta a voz Homenageando ela A querida mamãe do céu Levanta-me do chão Acolhe-me em teus braços Imagens de Cabo Frio Vamos dar bom dia Para Cabo Frio Galo Joaquim Litoral Litoral sul né Do Rio de Janeiro Bom dia Cabo Frio Bom dia Rio de Janeiro Bom dia meu Brasil Vamos para o intervalo Olha que lindo A gente volta já Rapidinho Pedindo a bênção De Dom José Francisco Bispo de Niterói De Ossésio Onde está Cabo Frio O som da viola bateu No meu peito Doeu Meu irmão De volta com imagens de Cianorte Canal 31.1 Galo Joaquim Olha só Pedindo a bênção de Dom Frei João Mamede Essa é a paróquia Nossa Senhora de Fátima Lá em Cianorte Que linda Solta a voz Carlos São coisas divinas Divinas no mundo Que vem no segundo A só te mudar Trazendo pra dentro da gente As coisas que a mente Vai longe buscar Trazendo pra dentro da gente As coisas que a mente Vai longe buscar A porta do mundo Maravilhosa Essa é daquelas eternas Portas do mundo Bom, trazendo pra dentro da gente As coisas que a mente Vai longe buscar A gente faz viagens Pelas boas canções aqui também No Bom Dia Evangelizar Bom demais O Carlos, agora a gente vai Falando em viagem Vai pra Santa Catarina Opa A gente vai ver Onde os alunos De uma escola agrícola Falando da roça, né? Tem aprendido a cuidar Dos animais Das plantações Colocando a mão na massa A criançada que às vezes é urbana Aprendendo a lidar Colocando a mão na massa E ver como que funciona É uma escola que tem essa pegada Agrícola Lá em Joinville É isso? Santa Catarina Roda o VT É quase as margens do rio Pirabeiraba Muito bem guardada Por um cenário de paisagem inspiradora Num dos distritos mais tradicionais Da germânica Joinville Que se descortina uma história De descobertas De paixão pelo campo Estamos na escola agrícola municipal Carlos Heinz Funk Onde essa criançada Esses adolescentes Põem a mão na massa Pra valer E todos adoram A gente tá cuidando Das hortas medicinais E tratando elas Tirando os matinhos Que deixa o corrompido Isso nos ensina A ter responsabilidade De um jeito ou de outro Que a gente vai aprendendo Trabalhando aqui Com os colegas É algo muito importante Nessa escola Toda financiada Com recursos Da prefeitura São aproximadamente 300 alunos Do sexto ao nono ano Com uma rotina Absolutamente diferente Além do ensino regular Eles aprendem Várias práticas Da vida no campo mesmo No começo Eles não tem muita autonomia Nós temos que ajudá-los Os alunos do nono ano E do oitavo ajudam Os alunos do sexto ano E gradativamente Eles vão se apropriando E se pertencendo A esse lugar Porque muitas vezes Eles chegam aqui Alguns choram Saudade de casa E tudo isso E todo mundo Acolhe E aí Eles vão Então esse desenvolvimento É muito interessante Aqui Bem gratificante também No importante período Que ficam longe Das salas de aula De cada canto Dessa imensa área Muito bem cuidado Da fazenda experimental Que funciona na escola O aprendizado É também diversão O Thiago Está no nono ano Já é um veterano É o quarto E último ano Dele na escola Mergulhado Nessa rotina Que se transformou Em aventura também Eu tinha interesse Por animais Sabe Eu me dava muito bem Com eles Era uma escola De tempo integral Era algo novo Para mim Então eu resolvi Arriscar Nessa aventura E é uma aventura Que só está começando Para Maria Letícia E para o Léo Do sexto ano A Maria Letícia Já de cara Ficou surpresa Com o jeitão Dos animais Desse rebanho Não tem porquinho Fácil não Eles ficam Mordendo a pá Comendo terra Mordendo as botas Ao descobrir As formas de manejo Aqui E o comportamento De alguns porcos Fazendo até Essa cara de chamego Tudo fica mais fácil Mais leve E também mais engraçado Do outro lado Outros alunos Tarefas E desafios Diferentes A turma Prepara os vasos Onde vão crescer Novas mudas Ariane Pisolato É a professora De produção vegetal Matéria Que faz parte Da prática agrícola Da escola Ensina o pessoal A trabalhar Desde a terra Até a plantação Ao final Colheita E os alunos Trabalham Desde fazer a muda Desde a preparação Do solo Desde aprender a regar Desde aprender a cultivar Desde toda a prática Da parte vegetal Se eles gostam Basta observar Todo o zelo E cuidado com as plantas Que apenas começam A se desenvolver Sob esses olhares Otimistas Com planos certos De progresso A missão exige conhecimento Eles estão prontos Para aprender Aqui eles precisam cuidar Eles precisam zelar Cultivar Se eles não tiver o zelo Para cuidar da plantinha Eles não vão cuidar Da sua própria vida futura Trazer paz Trazer coração Trazer humanidade Para dentro da produção Para daí ter um fruto melhor Assim para eles Em crescimento Lições para a vida Lições para a vida Depois de mais um dia Com muitas lições Depois da limpeza Nas botas E de um bom banho Quase todos vão para casa Nas diferentes linhas De ônibus Que partem da escola agrícola E correm a cidade Para algo mais Do que merecido Ao fim do dia Bom descanso turma Na nossa reportagem De amanhã A gente continua Na escola agrícola Em Joinville Para mostrar Por que esta é uma Das escolas Entre públicas E particulares De maior destaque No estado de Santa Catarina Minha gente Eu estava aqui tomando café Olhando esse VT aí Que legal Vendo a criançada Botar a mão na massa É o pessoal de apartamento Né Carlos Piazada Piazada O pessoal já tem Uma pegada rural Eu senti que Muitos já tem Talvez seja Da zona rural E tal Mas tem o pessoal De origem Completamente urbana Que tem esse contato Com a natureza Com a criação Com os animais Com as plantas E isso é muito legal Isso é muito legal É a coisa integral É a gente Inserido numa vida Maior Numa vida grande E eu estava aqui Também com o meu celular Vendo o povo Vendo o povo que está aqui Galo Joaquim Olha No facebook.com Barra tv evangelizar oficial A Milene Cristina Oliveira Bom dia Padre Francisco Ela escreveu A sua bênção Peço oração Por Ana Carolina De Oliveira Gonçalves Peço oração Também pela conversão De Henrique Gonçalves Cura e libertação Da ansiedade E para mim Para minha pressão Para que ela se normalize Olha só Quem mais está conosco Aqui A Nilde Ribeiro Claudemira Aparecido Gracinha Gadelha Galo Joaquim Até a Gracinha está conosco A Marinalda Marinilda melhor Barbosa Quem mais A Claudete Silva Está pedindo oração Por mim Pela minha saúde Fui diagnosticada Com pedras nos rins direito Minha irmã Dói demais Eita nós Vamos pedir oração Viu Que tudo corra bem E pode ser muito delicado Mas vai dar certo Com a graça de Deus Que Jesus Cristo perdoe também Os pecados Cura a intercessão Da Virgem Maria Santíssima Ela está fazendo oração Tão linda aqui A Rosana Paulo Sabiani Também está conosco Bom dia Padre Francisco Peço oração Por toda a minha família E também pelo meu trabalho Que legal A Rosana Paula Também continua rezando Conosco A Claudete Silva Aqui no final Quem chegou agora Vamos ver aqui Quem chegou agora há pouco A Alessandra Aparecida Ferreira É de Cascavel Está pedindo cura Pela ansiedade A Rita de Cássia Gardim Está dando bom dia Sua bênção Pedindo oração aqui Pelas bênçãos Pelo afiliado João Pedro Está de aniversário hoje Galo Joaquim Dá uma olhada Parabéns para o João Pedro A Alessandra A Alessandra aqui está Mandando também Um recado Pedindo oração Por todos os familiares E eu coloco E acolho Todo o seu pedido De oração Olha gente Vamos ver Um VT da internet Que vai nos inspirar Como sempre faz aqui Olha Precisamos De três coisas Anota aí Precisamos De três coisas Três Anota aí Humildade Coragem E sabedoria Roda o VT Na vida É necessário Ter três coisas A humildade De não se sentir Superior a ninguém A coragem Para enfrentar Qualquer situação A sabedoria Para ficar quieto Diante da estupidez De certas pessoas É a pura verdade A pura verdade Humildade Coragem E sabedoria Como um todo Sabedoria geral Aí eu continuo Sentadão aqui Gente Porque olha Já tomei meu café E essa reportagem A seguir É de dar água Na boca Meu povo Quem aí gosta De um queijo De um bom queijo Atenção povo De Minas Gerais O povo O mineiro Só fica com a fama Mas todo mundo Gosta de um bom queijo É Galo Joaquim Aqui no Oeste do Paraná Em Toledo Minha região Eu sou de Assis Chateaubriand Nós vamos conhecer A produção de queijos finos Tem queijos muito finos Por lá Roda o VT A receita Veio após Muita pesquisa Um queijo Com casca lavada E cremoso Por dentro É assim Com muito estudo Que boa parte Dos queijos Que estão sendo Destaque No Oeste do Paraná Estão ganhando O mercado Nesse refrigerador Estão os queijos Produzidos no Parque Tecnológico Bioparque Que além de desenvolver Os produtos Ainda auxilia Produtores de leite A fabricarem Queijos de qualidade A qualidade A qualidade de um queijo É muito ampla Então a gente Para começar a falar disso A gente precisa começar A falar da matéria-prima Então é impossível Você fazer um queijo bom Com a matéria-prima ruim Então é ali que a gente Começa a trazer um queijo Bom para o mercado O desenvolvimento do queijo Começa na alimentação Dos animais Para então iniciar a pesquisa Até obter o resultado final A gente começa estudando O leite do produtor Vendo a alimentação do animal Como está a parte sensorial Desse leite E aí a gente começa A fazer o desenvolvimento Desenvolvimento é uma coisa Muito complexa Então nós temos 53 tecnologias diferentes Aqui no laboratório E todas a gente começou Do zero Algumas nós utilizamos Uma referência externa Trouxemos para cá Estudamos e iniciamos O desenvolvimento E em Toledo Também tem mais queijos premiados Nessa queijaria Por exemplo Há nove tipos de queijos Pelo menos Três deles Têm premiações Estão de um ano Eu fabricando queijo Uma sensorial Passou aqui A Rose Que era sensorial na época Falou A Márcia vai ter um concurso Lá em Santa Catarina Eu posso levar um queijo teu Para participar Eu tinha uma fábrica Na minha casa Um pequeno espaço Que eu montei uma fábrica Na minha casa Eu não vou participar Como assim Eu tinha um ano Fabricando queijo Ela falou Não Márcia Eu provei teu queijo Ele é muito bom E eu vou levar Esse teu queijo para lá Ele levou para lá E realmente Tirou medalha de bronze No quinto concurso Queijo Brasil O Golda Tipo de queijo Mais gorduroso Firme E sabor suave É um dos premiados Mas antes de chegar A venda Foi preciso conhecimento O qual foi adquirido No parque tecnológico Aí lá eu estava No bioparque Ali em Toledo Aí eles falaram Sobre esses queijos finos E tal Aí eu conversei Com a Maike lá Eu conversei com ela E falei Eu tenho muito interesse Em aprender a fazer Queijos finos Aí foi pouco tempo Acho que uma questão De três, quatro meses O bioparque me chamou O pessoal de lá Me chamou Nós estamos fazendo Um projeto de queijos finos Você quer participar? Eu nem sabia Do que se tratar Eu falei Sim, vou participar Por isso que veio O primeiro Golda Que foi desenvolvido O primeiro queijo Que foi desenvolvido Repassado Foi pra mim Foi o Golda, né? Que faz mais ou menos Uns quatro, cinco anos Que foi repassado pra mim E o queijo Caiu no gosto do consumidor A primeira vez Que eu passei aqui E a dona da empresa Me apresentou E eu peguei Um Golda Premium E o Golda Normal E a edição limitada deles Tem aquele gostinho De voltar pra buscar ele Mas é uma pena Que agora é só de um ano Em um ano, né? Mas é um queijo muito bom Tem uma marca muito boa E tem excelência No que faz Misericórdia A gente gosta demais O Carlos Que não é mineiro Não é nada Gosta Flamengo Queijo, né, Carlos? Meu Deus do céu Deu três tipos De forma, rapaz E como é que você aprecia O queijo? Uma polentinha assada Rapaz Joga por cima Assim, né? Não brinca, não Derreta o bichinho Você tá doido Fica bom demais É bom toda a vida É bom demais Ô, Carlos Vamos nos inspirar agora Inspirar o nosso povo Com o pensamento do dia Enche a tela aí, diretor Vai lá Pensamento do dia de hoje É de Robson Correia Robson Correia Olha aí Permita-se ir além Mas permita-se voltar A humildade ainda É a parte mais bela Da sabedoria É, tem hora que você vai Tem que retroceder Tem que retomar Voltar um pouco atrás De repente tomou o caminho errado Volta na última encruzilhada Que você tomou a direção Toma a sua direção correta Enche a tela de novo Esse pensamento é lindo Gostei dele Me inspirou Permita-se ir além Claro, vai à frente Não tenha medo Mas permita-se voltar Errou, volta A humildade ainda é a parte Mais bela da sabedoria Robson Correia Bom demais Deixa eu divulgar aqui Gente que amanhã Amanhã, atenção Amanhã, seis da manhã Direto de Juazeiro do Norte Tem a transmissão da Santa Missa Que a gente sempre transmite Aqui nos dias 20 de cada mês Seis da manhã Santa Missa em honra Ao Padre Cícero Romão Direto de Juazeiro do Norte No Ceará Não perca amanhã Seis da manhã Com alta qualidade de som De imagem Você que é nordestino Que tem descendência Ascendência nordestina E a gente que gosta E que ama O Padre Cícero Romão Amanhã então Missa em homenagem Ao Padre Cícero Direto de Juazeiro do Norte De Ocese do Crato Seis da manhã Gente, é bem cedinho Não vai perder o horário não Eita Bom, agora eu quero pedir a Deus Pedir ao Papai do Céu Que abençoe você Abençoe o seu dia Abençoe sua vida E claro Vou pedir tudo isso Pela intercessão dela Nossa Senhora Ó Mãe Como é que é Carlos Levanta-me do chão Acolhe-me em teus braços Se intercede Pelas lutas do meu coração Ó Mãe Carrega-me em teu corpo Educa-me em teus braços Abençoe o Cristo Para que eu possa entender Que o Calvário me ensinará A viver E reze comigo agora Quero rezar por você Esta Ave Maria É por você É pela sua família É pela sua causa Essa causa que você colocou aqui Durante o programa Colocou em oração Colocou aqui nas mãos No cuidado de Nossa Senhora Aquela intenção que você guardou Para hoje Para a Quarta Mariana Então reze comigo Rezo por você Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém Ó Mãe Levanta-me do chão Mamãe Acolhe-o em teus braços Como a Senhora acolheu Jesus o Senhor Pelas lutas do meu coração Ó Mãe Carrega-me em teu colo Educa-me Como educaste o filho Educa-te o braço Pra que eu possa entender Que o calvário O calvário Ensinará A viver E pela intercessão dela Nossa Senhora Nossa Mãe Desça e permaneça Sobre você O seu lar Sua família O seu dia Sua quarta Mariana A benção de Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém Ô Carlos Muito obrigado Meu amigo Volte sempre Sempre junto Aqui com a gente Graças a Deus Sabe pra onde eu tô indo agora? Pra onde, padre? Tô indo pra reunião A formação do clero Aqui de Curitiba Começou ontem O dia inteiro Hoje o dia inteiro E amanhã também Até o meio-dia Todos os padres presbíteros Reunidos com os nossos bispos Olha que benção No Moçungue Tô indo pra lá correndo Eita Já tô em cima da hora Ah, então Vai chegar aí o padre Jorge Fortunato Com a palavra Galo Joaquim Chama o povo Vai começar com a palavra Antes tem oração da manhã Com o padre Reginaldo Manzotti Logo depois com a palavra E depois o experiência de Deus E toda sequência da programação Da quarta Tem novena do Perpétuo Socorro também Chama o povo aí Galo Joaquim Onze da manhã Visitando Camassari da Bahia Na Boa Terra Eu troco o meu ranchinho Amarradinho de cipó Uma casa na cidade Tem que ser Pedindo a benção de Dom Dirceu De Oliveira Medeiros Bispo lá de Camassari Com imagens da Bahia De Camassari A gente vai finalizando por aqui Até amanhã meu povo Amanhã é quinta eucarística Solta a voz Carlos É, valeu Galo Joaquim Até amanhã E o Chororó É o meu buchitão E o Chororó Eu não troco o meu ranchinho Amarradinho de cipó Uma casa na cidade Tem que seja bangalô Eu moro lá no deserto Sem vizinho eu vivo só Só me alegra quando pia Lá pra que ele escafundou Amarradinho de cipó Amarradinho de cipó Amarradinho de cipó